Esse aplicativo está com o mínimo de saque de apenas R$10,00 e não tem taxa de saque. Você fez dessa, já pode sacar, recebe ele certinho na sua conta com menos de 2 minutos e não tem nenhuma taxa. Você consegue fazer muito mais do que isso. Eu vou te ensinar agora como fazer pelo menos R$100,00 nesse app. Você já sacar no seu Pix, para você cadastrar e achar Pix, pode ser no telefone, CPF, o que você quiser, faz o saque e recebe com menos de 2 minutos. Vou ensinar vocês agora o passo a passo, é uma plataforma que está no terceiro dia de lançamento, então é importante você aproveitar que no lançamento é muito bom. Já saquei, já recebi várias vezes, tá bom? Então pode confiar, é uma plataforma top. Bora lá, bora ganhar dinheiro. Então bora lá galera, para o terceiro dia de lançamento dessa plataforma. Já me pagou uma grana muito boa, como eu disse para vocês. Vamos aqui começar, começar com 15 mesmo. É, vou começar com 15 reais, dá menos de 1% da banca, né? Já está ótimo. Eu sempre começo com 1% da banca, o ideal é isso, tá? Então, uma banca de 50 reais, começa com 50 centavos. Qualquer valor abaixo disso, começa com 50 centavos. Esse é o ideal, porque aí você tem mais, você tem mais chances, entendeu? Se você coloca uma banca de 50 e faz rodadas com 10 reais, o que vai acontecer? Se acontecer de rodar 5 vezes sem ganho, você perde todo o valor. Então não faça isso. Sempre preserve, no caso, faça com segurança, entendeu? Faça com valor menor, tá? Não vise lucro muito alto. Vise você ganhar um lucro todos os dias. Por exemplo, 100, 150 por dia, entendeu? Está ótimo, né? Está muito bom. Isso aí vai incrementar muito a sua renda. Não entra nisso aqui pensando, nossa, vou ganhar 20 mil, 30 mil. Não, não pensa assim, galera. Porque eu já ganhei, assim, igual teve dias para trás, eu ganhei 6 mil reais na plataforma dessa mesma empresa. Mas não é todo dia que isso acontece, tá? É raridade. Então, beleza. Plataforma é ótima, é, mas não é todo dia que acontece. Olha aqui para você ver. Olha aqui, ó. Olha o valor que já chegou, galera. Para você ter uma ideia. Então, eu já estou trabalhando somente com dinheiro aqui de lucro, tá? Então, só com o lucro que eu estou trabalhando. Olha isso. Mais 75. Está vendo o tanto que as plataformas são top, galera? Então, você vê, de início já vai dando dinheiro e você nem trabalha com o seu capital. Você trabalha com o dinheiro da própria plataforma. Isso aí que é legal, né? Olha aqui, agora ganhei 8 rodadas grátis. Vamos ver aqui. Nossa, aí, ó. Já o lucro do dia, galera. Olha lá. Já 225. Olha para onde o meu saldo já foi. Já garantiu o lucro do dia. O que cai mais aqui é... É melhor ainda, né? Mais lucro. Vamos ver. Boa. Caiu uma de 60. Duas de 45. Uma de 30. Muito bom. Excelente. Já dando mais de 500 reais de lucro. Beleza. Caiu outra. De 60 reais. Olha ali, galera. Olha isso. Como que é top. Nossa, que beleza, galera. Olha aí. Será que vem mais alguma coisa na última aqui? E veio. E veio, ó. Totalizando 825 reais só nessa tacada aqui. Galera, olha isso. Olha para onde o meu saldo foi. Eu estava com... Acabou de somar aqui. Eu estava com 1.800 alguma coisa, né? Então, praticamente 1.000 reais de lucro. Olha isso, galera. Em menos de 3 minutos. Olha o tanto que é rápido. Agora, eu fiz aqui com 15 reais. Vocês perceberam que eu não usei nem 200 reais de banca? Eu acho que... Eu não presto atenção aqui direito, mas eu acho que eu não usei nem 100 reais. Então, presta atenção. Com uma banca de 100 reais, galera, você faz quase 10 vezes mais o valor dela. Olha que top. Tá? Eu deixo um valor alto assim, mas não precisa. Tá bom? Então, se a pessoa quer fazer com 10 reais, ela pode ir colocando o dinheiro aos poucos. Ah, coloquei em uma banca de 100. Entendeu? Eu vou fazer com 10 reais. Caso não dê, põe mais 100. Entendeu? Ao invés de colocar 200 de uma vez. Mas isso aí vai de cada um, tá? Isso aí vai de cada um. Só lembrando que existe risco. Tá bom? Então, envolve dinheiro real. Existe risco. Galera, é hora de você aproveitar. E o link está no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vai para a página oficial do canal. Só você rolar até o final e clicar. Cadastro de maneira bem grande. Não tem erro, viu? Faz o cadastro lá. Aproveita. Mini de saque é 10 reais. Top demais, né, galera? Então, aproveita. E amanhã vai ter outra plataforma. Lançamento também. Desta mesma empresa. Então, aproveita hoje. Que é o que está muito top. Beleza? Então, assim. Um abraço. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.